Boa, toda a mídia tá aqui, é hoje uma noite especial, isso porque o cantor Eduardo Costa está lançando uma linha de destilados, olha, eu tomei essa aqui, ó, canofla, essa é de morango, cara, é frutas, tem também o gin, vem aí uma linha toda especial do cantor Eduardo Costa, e nós vamos falar com ele pra saber como é que é essa linha de produtos novos do cantor Eduardo Costa. Bem-vindo ao canal Tô na Mídia, assista agora mais um vídeo exclusivo. Edu, obrigado, tudo bem? Bora, bora. Aqui, eu, ó, tamo aqui no lançamento dele, ó ele aí, hein? Edu, como é que é beber uma bebida com a sua própria marca, hein? Cara, eu sempre gostei de beber, né? E hoje, eu sempre tive vontade de lançar uma marca de bebida, mas que fosse a cara da moçada, que pudesse tomar na balada, tomar nos shows, tomar durante o dia na piscina. Então, foi aí que eu tive a ideia de lançar a Knopfler, que é uma bebida pra todos os gostos, né? Pra quem gosta de estar em qualquer tipo de ambiente, poder consumir uma bebida de alta qualidade e com preço, né? Que é o que a gente mais preocupa, né? De ter preço, de ter a oportunidade de levar pro cliente um produto de qualidade com um preço bom. É isso aí, obrigado por atender sempre por toda a mídia. Sucesso, felicidade pra você, viu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acesse tonamídia ponto com ponto BR. Tô na mídia. Tô na mídia.